Fala, torcedor! Um novo jogador está chegando para o Cabuloso. Concorda com essa contratação? Não perca nada do Cruzeiro. Se inscreva no canal. Matheus Jussa, um volante de 26 anos, chegou em Belo Horizonte para assinar um contrato com o Cruzeiro por empréstimo até o final deste ano. Ele vem do Fortaleza e é conhecido por sua versatilidade, podendo desempenhar o papel de primeiro volante lateral esquerdo. Se aprovado nos exames médicos, Jussa se tornará o 15º reforço do clube nesta temporada. Além disso, ele já atuou como zagueiro no passado quando jogou pelo Internacional com Koldet. Ele é visto como uma boa adição para o time de Paulo Pesolano, pois pode desempenhar duas funções que são atualmente escassas no elenco. Acredita que o Cruzeiro fez uma boa contratação? Eu volto daqui a pouco com outras informações. Até o próximo vídeo.